Os secretários de saúde do estado, William Spimentel e Alexandre Porto do município se reuniram para firmarem compromisso para o mutirão de combate ao Aedes aegypti transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus Cerca de 200 pessoas entre agentes de saúde e endemias e forças armadas visitarão os imóveis da capital Como explica o secretário Alexandre Porto Estaremos disponibilizando os nossos agentes de combate a endemia, agentes de comunidade de saúde Faremos as visitas nas residências das pessoas Começaremos o bairro socialista a partir de segunda-feira, de segunda a quinta-feira das sete da manhã a uma da tarde Orientando, conversando com as pessoas, verificando possíveis focos de infestação e se necessário estaremos aplicando o fumacé O mutirão iniciará em Porto Velho nesta segunda-feira, dia 13 O secretário do estado fala sobre os desafios no combate contra o mosquito transmissor O maior desafio é a população, o cidadão, ter a consciência de que ele é um protagonista Ele é o ator principal para nos ajudar a combater a doença O poder público sozinho não vai conseguir visitar 180 mil imóveis em Porto Velho Para poder eliminar os focos Os focos estão 80% nas casas É preciso que você nos ajude a ajudar você Colabore, veja os focos das caixas d'água destampadas As panelas e os baldes no fundo do quintal com água parada Os vasos de planta Os pneus que estão no meio das ruas ou na frente das casas Ou no fundo das casas ou nas borracharias Enfim, todos esses ambientes que maciçamente é divulgado na imprensa Ano a ano Que tem que ser monitorado por você, por mim, por todos nós